vai fazer pegadinha tá sem calma, calma, calma o que você quer hoje? come seu café, come seu bagulho tô aqui, eu quero fazer amizade não, fica, tá bem? me dá aquela não põe a mão, não põe a mão não pode deixar põe a mão da cama toda vez que me paga paga eu vou colocar água aqui, amigão não, você que vai pagar você que vai pagar eu não sou pai de pançudo gente, eu não quero briga não, eu quero não brigar que é o maldito é água não, eu não tenho água mas ela já foi batizado só que me deu mais respeito, amor mais respeito, amor tá fora daqui tá de novo, amigão depois vai pagar joga aquele truco lá depois, hein é nóis que tá capricha que hoje não quero tomar aqui, amigão essa é da boa essa é da boa eu vou matar uma bolada é bebeu aproveita aproveita gente, pra dar um trabalho repara desculpa, desculpa, desculpa desculpa, desculpa é água meu Deus é água olha o que você fez com ela tem que fazer óbvio, pastel que não ficou cheio da água agora você pode pincar não pode pincar agora pode pincar agora tadinha moço oi 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 Obrigado.